O Papo PP é o que a gente lançou há pouco tempo no YouTube e a gente coloca as dúvidas, os medos de vocês em uma discussão bem legal. E nós temos uma equipe, que é a nossa equipe do YouTube, que está lá sempre discutindo e dando a cara a tapa. Nós separamos três personagens, pessoas que estão no mundo dessa boaria, que estão na ativa, tanto em loja como em quiosques, ou participando de feiras, ou o Pedro que vende e também é cabeleireiro. Nós pegamos o perfil que se aproximasse mais de vocês e do que é a nossa atividade. Nós trouxemos eles hoje aqui para também, além das perguntas de vocês, eles responderem e perguntarem o que eles acham a respeito de vendas. Tudo bom, Du? Esse aqui é um maridão da nossa Sara, a super apoia ela. Ela é uma das minhas alunas mais antigas. Ela é velhinha mesmo, então você tem que ter poucos anos. Uma das minhas primeiras alunas e ela é super ativa. Primeiro porque ela tem déficit de atenção e ela é elétrica mesmo. Então quero que vocês recebam nossos três convidados. Sônia. Boa tarde. Que também fez todas essas folhas aqui. Merece. Obrigada. E não tem um ae pra mim? Ae! Pedro, direto de Minas Gerais. E Sara, a hiperativa. Ela entra assim, mas daqui a pouco ela se sobe. Senta aqui, eu sinto aqui. A ideia da gente é escutar um pouco vocês e também trazer à tona temas. O tema de hoje, eu acho que são gafes. O que vocês não podem fazer. Porque é fácil a gente ver por aí referências, é fácil a gente encontrar como fazer. Mas até a gente chegar nesse caminho, a gente erra pra caramba e passa muita vergonha. Não é verdade? Tá aqui uma aluna de Andradina, longe. Olha, eu passo 15 anos já essa boniteira. E aí, o que vocês acham que as pessoas cometem muito? Aproveitando que estamos no meio da mega, um monte de gente expondo. Um monte de gente expondo, não coisas de modo feio, mas modo muito comum e simples. Correto? Não é julgando, mas eu sou um apoio da feira, porque eles querem que os outros vejam um tipo de exposição diferente, se espelhem e mudem no próximo ano. Por isso que ano a ano a gente percebe que as pessoas têm melhorado muito a sua exposição. E aí, o que vocês acham que o pessoal mais erra? Posso falar? Vocês podem falar também, tá? Então eu vou falar que eu acho que é fundamental pensar ou ter a certeza que tudo que nós fazemos agrada aquela pessoa que vai comprar. Então por isso que é fundamental pesquisar, buscar referências para agradar todo o público. Então não adianta achar que está lindo sem pesquisa, porque às vezes as coisas mais feias estão onde nós achamos que está bonito. Sim. Então isso eu acho que tem que ser a primeira coisa avaliada. Análise dos dois P's não é propaganda, Peter Parker. São as duas pontas e também está entre entender o que é péssimo e o que é perfeito. Ok? Análise dos dois P's é uma análise simples. Eu inventei essa história junto com os alunos porque eu precisava que ela entendesse ou ele entendesse o que é feio ou o que é muito comum e que ela não tem mais que ficar naquele jogo que fica fazendo todos os dias aquele trabalho e a resposta não vem. Então é simples, vocês sabem criticar. Não sabem? E agora se autocriticar ou analisar externamente o que é ruim e o que é perfeito e fantástico. O que ele diz é, olhe o que você está fazendo com o olhar de, isso é inovador? Isso chama atenção? Analise realmente se o seu produto está sendo útil e atrativo. Importante. Fazer a gente faz com amor lascado, né? A gente ama fazer, só que às vezes a gente está perdendo tempo. E sabe o que é mais bacana? Hoje, aliás, nesse período da feira, eu mudei de lado. Eu produzo e tenho contato. Desta vez que ele vem se expor aqui na feira participar. Eu tenho contato com o cliente que eu atendo no meu salão, eu produzo e eu vendo. Desta vez eu vim ao contrário. Eu vim para ficar lá na linha de frente recebendo clientes que estão elogiando, criticando e eu estou observando que as pessoas que são compradoras e consumidoras acham dos produtos. Então é uma posição diferente do que eu tenho o costume de fazer, que está me abrindo um leque imenso de mudanças que eu preciso fazer para direcionar a venda dos meus produtos. Eu deixei a beleza dos produtos de lado, porque eu já conheço, eu sei da qualidade, mas eu comecei a prestar atenção nas exigências das pessoas que vêm buscar as referências. É, a mega é para a gente, é uma faculdade, né? Cada mega é uma faculdade, que a gente aprende tanto. Sônia, a mulher folha. Olha o sapato, gente. Isso tudo faz muita diferença. Se ela trabalha com papel, que tal colocar charme até no sapato? Daí tudo, é... Eu acho assim, a gente tem que manter a qualidade também. O primeiro produto que você faz até o último. Série, né? Sabe, não é no final você está cansado, você fala, ah, vou fazer esse assim. Não. Você fez o primeiro bonito caprichado, o último tem que ser bonito caprichado. É, a gente topa com pedidos de 300 itens. Aqui foram 7 mil folhas que a gente encomendou dela. Todas. Até a última estava a prestar. Até as 4 da manhã, o pessoal falando assim, ah, fala para ela ajudar para a gente colocar logo. Ela, não, vamos colocar uma a uma. De lugar certo, curso certo. Eu acho que ela, na verdade, era a única que eu tinha tomado o remédio dela. O resto não tinha. Ou não tinha tomado, né? Um dos dois, estava muito elétrico. Era as 5 da manhã, antes de abrir a feira. Então, eu acho assim, você tem que manter a perfeição do começo até o final. Sabe, se você não consegue terminar no mesmo dia, vai para outro dia. Pede sempre o prazo que você consiga cumprir, para você manter essa qualidade sempre. Porque você nunca sabe, você vai fazer uma amostra, um produto. De repente, aparece alguém para comprar. Acontece muito isso. Você faz um produto que seja até de amostra. Mas, então, ele tem que estar perfeito. Não é porque ele é amostra que ele não vai estar com etiqueta, que ele não vai estar embalado direitinho. Aí você aparece alguém para comprar. É sair da zona do assim tá bom, né? Exatamente. As pessoas estão muito no assim tá bom. Ah, assim tá bom. Assim tá bom. E vende do jeito que não tá bom. Para ela, tá. E qual é o seu nível? Em que nível você está em relação a essa qualidade que nós falamos do péssimo e do perfeito? Tem que descobrir. Sim, desde a gente fazer o produto, a quantidade de produto, a escolha da matéria-prima, tem a embalagem, a entrega, a sacola, tudo. Eu acho que faz parte. A Sônia foi uma convidada minha pelo fato dela trabalhar com um combinado de ideias. Então, ela faz a caixa, ela faz a parte do papel, ela faz os produtos dentro, ela é um maçador, ela embala, ela faz tudo super combinando e os kits dela são impecáveis. Em um Natal eu ganhei um kit seu, né? Eu achei fantástico. Gente, que excelência. E aí eu comecei a reparar mais o trabalho dela. Quer dizer, ela representa aí a classe de mulheres e senhoras que trabalham com tanta perfeição em papéis, em tantas artes, ela conseguiu unir várias para a venda do produto dela. Agregando valor ao produto. Perfeito. Sarah? Eu concordo com os dois. Tá ligado? Eu concordo com os dois. O que os dois falaram. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu ver se eu ajudo. Oi, oi. Estão ouvindo? Muito bem, eu concordo com o que vocês falaram. E eu acrescento o atendimento. Porque eu acho que não adianta você ter um bom produto, não adianta você ter uma embalagem maravilhosa. Se você numa feira ou num... Oi? Numa feira ou num... Num atendimento, você tá mal-humorada. Sim. Entendeu? Porque você tem que estar muito feliz. Não adianta você ter uma embalagem maravilhosa. Não adianta você ter uma embalagem maravilhosa. Gente, eu vi isso muito em feira. Eu fui na Liberdade esses dias, uma mulher tão assentada. É. É que eu tenho... Que tédio. Eu tenho o hábito... Vai comer axoba, mas eu tô achando isso. Não, como chocolate. Eu tenho o hábito de não sentar. Eu não sento. Porque eu acho que quando você chega pra comprar uma coisa, a pessoa tá assim... Ela tá... Eu tinha um professor na faculdade que falava que você tava azeitonado. Então parece que você tá uma azeitona, assim. E não é legal. Você tá lá pra vender o que você faz de melhor. Então você tem que estar muito bem-humorada, muito feliz. E assim, a pessoa tá indo porque às vezes ela quer ouvir o que o seu produto faz. Ou, enfim, porque ela tá encantada com aquilo que vocês estão mostrando. Então eu acho muito importante o atendimento. Então eu acho que atendimento é uma coisa que vocês têm que ter o melhor. É. Quando a gente fala sobre qualidade de produto e atendimento, no mundo corporativo eles falam que é obrigação. Então vamos lá. O atendimento mais ou menos fica em casa até você queimar seu filme. E ninguém é obrigado a ser recebido de uma forma negativa. Tem gente que maltrata e que Deus ajude que essa pessoa suma. Né? Porque ela não tem que estar ali. Se ela tá vendendo um serviço no mínimo, não seja educada. Em São Paulo a gente tem um atendimento bom, porque como tem muita concorrência, as pessoas ficam pensando nisso. Mas quando um lugar é de baixa qualidade, eles não querem nem saber em atendimento. Quando a gente fala em diferencial, é atender além da expectativa. Quando a gente fala em diferencial, é o que mais além do atendimento você pode oferecer pra pessoa. Esses dias eu fui fazer um tratamento de pele e a pessoa, ao chegar, quando abriu a porta, já pelo horário, ela sabia que era eu. Ela me atendeu pelo nome e falou, já preparei um chá pra você, fica à vontade, daqui a pouquinho você entra. Eu nem falei, eu vim pro horário, ela falou, tudo bem, você é o Peter, da horário da tala. Nós preparamos um chá, tá aqui, ó, sentei no sofá bem gostosinho, pequenininho. É um lugar simples, de bairro. Mas do lado tinha umas revistas e tudo preparado pra mim. Tinha três bolachinhas, o chá. Ela ficou mais pobre ou mais rica, gastando aquilo? Mais rica. Muito mais. O diferencial está em você entender, atender ludicamente. Nós estamos atendendo ludicamente. Isso faz toda a diferença. A gente tem aqui o Roberto que fala muito sobre o corporativo, fala muito sobre os benefícios que o governo, que tudo pode trazer pra vocês, é a próxima palestra. Ele é um convidado nosso, ele é uma referência pra gente porque ele apoia muito o artesanato e traz aí algumas facilidades pra vocês que às vezes vocês não sabem. E a palestra é a seguinte, em seguida tem de dez a quinze minutinhos ele explicando vários pontos pra vocês. Vocês alunos que querem aí realmente ganhar dinheiro, ele vai falar sobre isso, sobre o ganhar. Sobre como usar tudo isso. Ele entende que se nós tivermos todos esses números que muitas vezes o Sebrite expõe e não tiver charme e agilidade pra trabalhar, a palestra dele vai ficar azeitonada. Eu não me esqueço que um dia lá na TV gravando, até um bate-papo, você mesmo falou, por que vocês me procuram? Vocês me procuram pelos detalhes. Detalhe faz diferença. Eu sou uma frescura. Detalhe faz diferença. Um mimo faz diferença. Atender pelo nome faz diferença. Direcionar bem um produto que já é bonito faz total diferença porque você consegue não fazer uma venda. É quase que uma entrega pra pessoa que ela compra pelo que você tá passando pra ela. E aqui nós vemos isso, que as pessoas chegam buscando e conseguimos posicionar bem o produto e as pessoas levam. Sim. Então eu acho que é todo esse conjunto que enriquece o trabalho que a gente faz. Dúvidas? Outra gafa então. Tá tudo assim. Um dia eu queria que vocês mudassem a cena e viessem pra cá pra vocês verem a carinha de você assim. Igual criança. E o gosto fica assim. Gaf, outra gafa. Você. Eu sou pós-graduada em gafa. Pós-graduada em gafa. É. Ela é um pouco imperativa, né? Eu sou... Du, como você aguenta, né? É só porque ele é quietão assim, médico. Ele é um santo. É um santo. Ele é um santo. Não, mas eu já dei várias. Fala bem pertinho. Não fica assim. Eu sei que você é imperativo. Tá bom. Assim tá bom. Tá ótimo. Falava que eu gesticulo muito. Aí eu aprendi na rede TV. A gente sempre segura o microfone com a mão esquerda porque a gente quer falar com a direita. Então eu tô simbrando. Aí você fica trocando aí não dá. Tô meio policiando. Não, pode falar com essa. Fala à vontade. Vou ficar fazendo uma bom minha igreja. Sabe eu? E a gente aprende com isso. Só pra vocês entenderem. Onde eu aprendi tudo. Olhando, recebendo dicas e vai absorvendo. Então quando eu tava falando assim, ele falou, você tá travado. Ele falou, primeiro, troca a mão. Essa mão você mexe menos. Então fala com a mão. Se a pessoa não entendeu, fala, você entendeu? Essa mão ajudou. Isso me ajudou quando eu esqueci, por exemplo, a espátula quando eu tava fazendo aromatizador. Coloca tudo dentro e agora mistura muito bem. Tá misturando? Mistura bem. As pessoas não percebiam que eu não tava com a espátula na mão. Entendeu? É verdade. Voltando. Eu faço há muitos anos, como vocês sabem. Aí eu queria colocar um produto que já era conhecido numa grande marca. Tinha uma grande marca de produtos que tinha aquele aroma. Só que eu não queria dizer que era dessa marca. Eu queria falar que era da SMA e inventei o nome. O Duna sabe essa história. SMA é Sara Maria Vidala, que é a marca dela. SMA Pop Soaps. E aí eu coloquei, chamava Lima de Balm. Eu inventei na minha cabeça. Lima de Balm. E aí chegou uma cliente, ela, nossa, mas esse aroma é uma delícia. Eu falei, é, Lima de Balm. E ela falou, nossa, é diferente. Eu falei, é, é do Sul da África. Eu me inventei, porque tem essa coisa de vendedora. Eu falei, é do Sul da África, uma Lima muito conhecida lá. Ela falou, engraçado, eu morei no Sul da África. Eu não ouvi falar, cara, a menina que tava comigo, ela caiu da cadeira. Aí eu aprendi a não mentir mais, porque não é legal. Mesmo o Sul da África vai aparecer alguém. É, aí então agora, eu tirei o Lima de Balm, eu fiquei traumassada, eu tirei ele de linha. E agora ele entrou com outro nome. Se a pessoa falar, é tal, Margo, eu falo, é. Se ela não fala, eu fico quieta e tenho nome. Mas também não inventei mais uma Lima de Balm, entendeu? Porque às vezes a gente quer vender, e eu sou vendedora, falo muito. Eu, vem as coisas na minha cabeça. E aí eu nunca mais. Então é uma gafa. Não mentam, tá? Não é legal, as pessoas descobrem. Show. Cato, só. As fotos, eu gosto muito de falar, tem coisas das fotos, ou você não quer chegar aí? Pode falar. Adoro falar de foto feia. Eu ia falar de foto bonita. Não, 60, 70% são horríveis. São horríveis aos nossos olhos, da mãe é linda. Minha mãe olha e fala, minha mãe não, que eu é chata. Minha mãe fala, filho, pelo amor. Ela olha, esses dias eu vou fazer uma foto, mãe, tô saindo. Ela falou, vai, volta e arruma o cabelo. Mas a gente dentro de casa acha lindo, todo mundo fala que tá bonito. Mas tem que comparar, gente. Tem. Tomar muito cuidado com o que tá pro próximo. Mas perdi. Se você tá tirando sobre uma mesa de vidro, por exemplo, o que tem embaixo da mesa de vidro. Eu já vi fotos com o pezinho. Com o pé aparecendo. Com o pezinho aparecendo. Imagina com uma meia dessa. Exatamente. Então, muito cuidado quando for tirar as fotos. Sim. Tem gente que faz do fundo, infinito, mas passa do fundo infinito. Parece que é um papel. Não importa. Ou então, tipo, o azulejo. Então tem que... Azulejo não é legal. Não é legal. É que liga banheiro, azulejo e fala que é legal, mas não é. Não é legal, né? Então, tomar muito cuidado com isso. É, vamos falar um pouquinho sobre foto. Se vocês usam referências positivas e negativas e entendem o que vocês querem pra você, quer dizer, vou lá pro perfeito e falo, essa foto tá muito show, eu tento fazer a foto igual. Com o celular. Ok. Mas se você não tiver esse IPP que a gente fala, o que você vai ter são fotos próximas disso. Primeiro exercício, jogar no Google o trabalho de vocês. Então, vai, chinelos de compedaria. E agora analisar tudo que é feio. Feio. Não olha pro bonito. Olha o que é feio e aponta o que é feio. Pra vocês já entenderem o que vocês não vão fazer. E depois a gente vai pro Pinterest e joga a mesma coisa e procura o que é lindo. Ok. Tá bom? Próximo. E pra isso, as referências estão. E quando não temos referências, ou no meu caso, que eu sou péssimo pra fotos, o que eu faço? Eu procuro o auxílio de quem possa fazer e quem possa ajudar. É sempre um filho, um amigo, alguém que possa ajudar. Alguém vai ajudar de maneira a valorizar o trabalho que a gente quer. Então, também não temos que sentir, assim, sozinhos e isolados ao ponto de achar que a gente tem que dar conta de tudo. Não. A gente precisa também das outras pessoas pra nos auxiliar. É interessante vocês entenderem que a venda pelo virtual, ela acontece pelo encantamento que vocês vão conseguir gerar. E lembra que o que a pessoa vê é o que ela vai consumir. Se a foto está muito comum, não vai gerar nada, ela não vai consumir. Então, entendam que o encantamento no físico é fácil. No virtual é muito mais difícil. Porém, triplica, tá? Aí essa porcentagem quando a gente fala da venda no virtual. A venda no virtual é muito mais alta. Você faz seus amigos ali do Face e Insta conhecer o que você está fazendo. Porém, conhece também as cagadas. E não pensar que a gente consegue uma foto bonita na primeira. Não. Você vai tirando, vai tirando. Ou que eu fiquei tirando fotos com a flor aqui. Eu enchi um tanto assim do celular. Foto com a flor. Sabe o que eu fiz no final? Ficou horrível. Não quero. Não confio. E é aquele olhar, né? Às vezes você muda meio centímetro. Pronto. Mas tem que mudar, tem que fazer. Tirar uma, duas, três, vai até chegar no ponto que você achou legal. Vai olhando, editando. O fundo infinito é uma... Tem que ter uma forma de super chato. É. O fundo infinito é uma forma fácil de tirar foto, né? Às vezes vai criar um cenário e acaba enchendo muito. Então toma cuidado. Tem esses mini estúdios, sabe? Que eles vendem com LED. Eu ganhei um ontem. Um cara que faz... Daí me trouxe um bem pequenininho assim. Ele falou, é super prático. E bem numa pasta assim. Ele também, você monta inteiro. E até o papel. Eu trabalho com papel. Tem uns papéis bonitos que você pode usar de fundo. Fazer de fundo infinito aqui. E você cria umas fotos muito bonitas. Perfeito. Perguntas? Eu trabalho já há um tempo, né? Mas essas gafes... A gente comete ainda... Principalmente eu, né? Eu quero fazer tudo de uma vez só. A agonia, chama, né? A agonia e a ansiedade. Esse é o mal da gente. Quer fazer tudo rápido. Então, eu quero fazer tudo de uma vez. E aí vira aquela salada de fruta, né? Que aí ninguém sabe direito... O que você está querendo focar, né? O que você quer focar. Eu não consigo focar numa coisa só. Tanto que eu sou compulsivo. Eu chego aqui, eu vou comprar uma coisa ou outra. Falta de projeto, isso se chama. Isso. Quando você direciona qual linha você quer fazer... Essa é a dificuldade que eu mais tenho. Mas isso nós começamos a focar nisso fazem quase cinco anos. Não faz tanto tempo assim, tá? A gente também já fez tudo sortido. Sabe aquela mesa que tem de tudo um pouco? Você vê várias por aqui? Tudo que ela faz tá na mesa? Se ela separar tudo de morango aqui, de galinha da angola aqui, tudo de... Aí ela vai ter muito mais sucesso. Fica mais bonito, né? O visual é outro. E essa montagem também, que eu acho... Vocês ainda têm aqui mais facilidade pra esse curso que você dá essa oportunidade, né? De montar o stand. Na verdade, não exige curso de montagem de stand, sabia? Minhas alunas... Eu também, se você ainda... É, eu faço um curso por ano, dois, sobre embalagem e montagem. Mas ele é bem... Ele é pra 20 pessoas. Agora, o que as pessoas fazem muito, e que eu tenho como exemplo, Thiago, da Aromas do Rei, que é um franqueado da gente de Brasília, ele vê a foto. Quando eu chego lá pra ver, tá igual. Então, vocês, às vezes, acham que vocês vão ter mais do que vocês já têm. Não precisa. Pra vocês montarem uma vitrine legal, faça como eu e a Sônia. Nós olhamos o desfile da Chanel, que era assim, tudo em branco, e falamos, vamos fazer. E aí ela ficou lá, um mês e meio, fazendo folha a folha, discutindo se tava grande, se tava pequeno. Isso se chama projeto. Quando eu vou a um shopping e olho uma vitrine muito legal, eu fico imaginando como eu vou fazer. Depois disso, eu vou tentar. No Pinterest, na internet, a gente tem muitas vitrines de tudo. Por que não pegar uma, imprimir, colocar ali, falar preciso disso, preciso daquilo, e ir pro desafio? O que acontece é que vocês fazem tudo muito, parece que superficial. Esses gatos estão um tempão fazendo produto, amam. Na hora de expor, vocês acham que não é importante. Se eu tivesse colocado aí essas vitrines sem todo esse envelopamento, vocês não iam estar tão surpresos. E o mais difícil é fazer o produto. O envelopamento é o conceito da vitrine. O envelopamento é isso aqui que tá por trás. Com uma areia, um pote, tudo que vai trazer o conceito da linha suculentas, que é a Mandacaru. Entendeu? Então foi montada essa vitrine da Mandacaru, por exemplo, pensando em um tema. Aí pensamos no Nordeste, pensamos na espada de São Jorge, pensando em tudo que combinasse. E a gente saiu na rua pra caçar isso tudo. Depois que caçou, a montagem fica fácil. Então a exposição precisa ter conceito e identidade. Se você não entender a palavra conceito, não tem identidade. E pra resolver o seu problema, lembra que se você for fazer uma linha capim-limão, ache uma foto de referência de capim-limão e agora tudo é baseado naquela imagem que você tá vendo. Tanto o cheiro, como a hidratação. Tudo que ela transmite pra você. E a montagem também tem que ser só com aquelas tonalidades. E se puder ter um vasinho de capim-limão, melhor ainda. Vai trazer mais a realidade. É muito mais fácil do que vocês imaginam, tá bom? Hoje, hoje, eu consigo analisar, escrever e faço. Do que eu fazia de 100%, hoje eu faço 10. Porque eu pontuo com o Samuel, que é meu assistente de produção, e a Lin, eu e mais dois, só. É isso, dessa cor, com esse cheiro, essa forma, eles ficam fazendo. Quando tem alguma coisa que é mais trabalhosa, eu ou faço ou ensino. Ou eles fazerem em um, eles falam, tá bom. E aí, tá. Faz um cupcake e a prova é, quero que faça outro igual. Já tá aqui, o chantilly, tudo pronto. Monte outro igual. Monta outro. Eles vão lá e montam. Aí agora eu coloco e falo, aqui tem três voltas, aqui tem dois. Sabe contar ou não sabe contar? Sei. Faz com três. Essa folha tá virada pra cá. A sua tá um pouquinho reto. Então eu ensino a fazer essa reprodução praticamente idêntica. Não é idêntico, mas tem o mesmo conceito. Nada diferente da vitrine da confeitaria. Que as plaquinhas são todas viradas pro mesmo lado, o morango todos pro mesmo lado, a caldinha toda igual. E aí, a padaria não fica aquela zona. Fica tudo simétrico e tudo igual. Ok? Então é, eu faço. Eu olho na internet, analiso e falo, vou fazer igual. E aí eu fico na sede de conseguir o mesmo tamanho. E dá certo. Tá? É o que eu ia falar, é o que você falou. Mais ou menos, setorizar. Não colocar um aqui, outro lá, outro lá. Na exposição, né? Na exposição, é. Você setoriza, une os produtos. Você não consegue pegar a sua mesa e dividir em três, três mundos diferentes? Um preto, um rosa ou um azul? Isso. Lá fora nas vitrinas, o tempo todo, nós ficamos organizando os produtos, alinhando os produtos. Não é fácil. Isso que eu queria dizer é um trabalho. Todas as vezes que vocês entrem, vocês tenham esse impacto de que tá tudo organizadinho, que tá tudo bonito, que tá tudo limpinho. Porque é isso que faz com que o produto chegue até vocês de uma maneira mais bonita. Resumindo, eu sou chato. Então vira assim, uma chatice total, mas fica impecável. Muitíssimo obrigado. A ideia da gente é exatamente dividir o nosso melhor. É o que a gente fala no nosso papo, é o que a gente fala sempre. E também dividir o nosso melhor é trazer pessoas que possam somar a vida de vocês. Eles são alunos, trabalham com isso, vivem disso hoje. Porque pra mim, falar pra vocês que vocês podem viver disso é importante, mas eu sei que não é fácil. Eu solto um monte de gente pela rua, loucos, fazendo sabonete, querendo perfumar a vida de todo mundo. Mas eu também tenho consciência de que vocês precisam de ter conteúdo pra que vocês não gastem muito. Pra mim, vocês economizarem é importante. Diferente do que qualquer gestor de empresa falaria, gaste. Eu tenho metas, mas eu tenho metas em cima de sucesso, não de empolgação. Eu tenho metas em cima do sucesso de vocês. Pra vocês terem sucesso, compra em chuta. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí Tchau, tchau.